A cabeça do Kratos parece a motosserra daquele filme O Massacre da Serra Elétrica, velho Quando ele vira fica tudo serrilhado, olha lá, olha lá Isso aqui, galera, eu tô mostrando de perto, porque talvez na câmera não ia pegar Mas eu consigo ver a dois mestres da TV serrilhado aqui, de tão ignorante que ele é Olha lá a cabeça dele, tudo serrilhada, velho Puta que pariu, velho Oi, o Xbox One é um vídeo cacete Oi, DDRG5 GDDR5, não sei lá Oi, resolução, porra, velho Isso aqui tá a menos de 720p, na moralzinha Vamos ver se dá pra ver esse aqui Olha esse estalactite aqui, de PS1 Tem um monte de coisa assim, de preset, que parece ser coisa de PS1 Olha Parece ser coisa de PS1, velho Olha isso, viu? Ave Maria, velho Que bagulho, ridículo Ficou muito pior na 55, cara Na 42 já era uma bosta Aqui ficou muito pior, porque dá pra ver de longe agora a parada Sem falar os pixels, né? Tipo essas partes assim, mais escuras Você vê o pixel estourando de longe, velho Ridículo